Olá, eu sou Ocimar Teixeira, estou hoje secretário de agricultura da prefeitura de Nova Friburgo e vim aqui para falar com vocês o que é o declã e a importância de o agricultor fazer essa declaração. O declã é uma declaração onde você faz a soma do que você emitiu de nota fiscal no ano anterior e ele é usado para formar a participação dos municípios dentro da questão do ICMS do Estado. Para o agricultor isso é muito importante porque ele é um documento que comprova a renda, é um documento para a questão do INSS para ele poder se aposentar mais tarde, também para aqueles produtores que vão vender lá no SEASA, no pavilhão 21, que eles chamam de pedra, você tem que estar com o declã em dia. Então ele é um documento que vai inclusive servir para provavelmente algum desconto na conta de energia do ICMS. No futuro próximo esse projeto também já está sendo trabalhado aqui para apoiar o agricultor. E aí o que nós podemos fazer? A Secretaria de Agricultura disponibiliza para os agricultores que não têm contabilidade particular, como se fosse uma contabilidade pública. Nós podemos ajudar na inscrição estadual, na emissão do talão de nota e também na questão de fazer o declã. Nesse último período agora tivemos problemas por causa da pandemia, muitos agricultores não foram visitados, não fizeram o declã e acabaram que a sua inscrição ficou bloqueada. Então nós estamos nos colocando à disposição aqui na Secretaria de Agricultura, atendendo de 9 às 17 horas todos os dias para que o agricultor possa vir e fazer o seu declã. Também no SEASA, nos dias de mercado, no escritório do SINDARF, que é o Sindicato da Agricultura Familiar, nós temos uma funcionária que também pode atender o pessoal, principalmente do terceiro distrito. E pretendemos também fazer algumas visitas nas comunidades com as associações para que a gente possa levar esse serviço e apoiar o agricultor nisso. É muito importante para você, agricultor, muito importante para nós também do município. Contamos com a sua participação e nos colocamos à disposição aqui na Secretaria, ao lado da Prefeitura de Nova Friburgo. Prefeitura de Nova Friburgo, vamos avançando!